Depois do calorão dos últimos dias, para esta semana, gente, a previsão é de temperaturas mais amenas, com possibilidades de chuvas. Três Lagoas vem sofrendo fortes ondas de calor desde a última semana. Os termômetros registraram temperaturas acima dos 40 graus, com sensação térmica que passaram dos 50 graus. O calor está de mata, hein? Não vejo a hora de chegar uma chuva. Fá com saudade da chuva. Muita. E com esse calorão, o jeito é buscar alternativas para se refrescar. Muito tereré, muito banho gelado, que não tem muita água gelada também, a gente toma água lá em casa toda hora, que não tem outra saída, né? Tereré, muita água, banho gelado. É ar-condicionado? Não, ventilador. A chuva prevista para este feriado não chegou em Três Lagoas. Mas, segundo meteorologistas, a nova previsão é para que ela chegue quinta-feira. Na semana passada, até que a chuva ameaçou chegar em Três Lagoas, mas não passou de garoa. Há meses, os traslagoenses aguardam por aquela chuva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.